O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, proibiu hoje a destruição do material obtido por hackers e também pediu a cópia das conversas, além da investigação da Operação Spoofing. A proibição de destruir o material vai valer até uma decisão final do Supremo. Fux atendeu a um pedido do PDT. Segundo a argumentação do partido, o ministro Sérgio Moro poderia cometer crime com a destruição.